EA FC 25 tá chegando, o jogo foi oficialmente revelado aí nessa quarta-feira, dia 17 de julho. Como apontavam os rumores, o jogo tá saindo mesmo no dia 27 de setembro. Se você fizer aí a pré-compra do jogo, você começa a jogar no dia 20, como já é de costume nos jogos de esporte da EA. E tô aqui com o Breno, a gente vai trazer aqui impressões iniciais do EA FC 25. O Breno esteve em Vancouver, esteve nos estúdios lá da EA Sports, onde é desenvolvido o jogo de futebol. A modalidade mais popular aí do mundo. E tem muitas coisas a dizer, né? Cara, muitas coisas a dizer. A primeira é que, cara, o escritório daí, é até maldade chamada de escritório, porque é muito grande. É ridículo, assim. É uma dos prédios mais... É a franquia mais rentável, cara. É um dos prédios mais bonitos que eu já entrei, assim. Imagina um campus de faculdade particular, só que, mano, uma faculdade particular que a mensalidade é 100k. É mais ou menos isso. Jesus abato. É loucura aquele estúdio, cara. Eu ia trabalhar rindo todo dia se eu trabalhasse ali. Não que eu não venha pra cá pro The Anime, né? Mas, enfim. Antes de me complicar aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E de acompanhar as nossas lives que rolam toda quarta-feira a partir de uma e meia da tarde aqui no YouTube, na Twitch e também no TikTok. Você pode conversar com a gente, pode discordar de todas as nossas opiniões malucas aqui. Mas, bora lá. Eu joguei um pouquinho do EA Sports FC 25 lá em Vancouver. Eu joguei principalmente o modo Rush, que é a novidade que eles vão trazer. E quem jogou comigo lá, quem tava no meu grupinho, onde a gente jogou quase tudo junto, foi o Lucas Cordeiro. Um youtuber gigante de EAFC. Aí, cara, tem mais de 2 milhões de inscritos no canal dele. E tá aqui na cálculo com a gente pra conversar um pouquinho sobre o jogo. Fala aí, Lucas. Fala aí, rapaziada. Tamo aí pra falar um pouquinho do FC 25, tá? A gente teve essa experiência junto, eu e o Breno lá. E tinha mais um criador brasileiro, então foi uma experiência bem fechada. Tinha alguns outros criadores de outros lugares do mundo e jornalistas. E a gente teve essa oportunidade de ver a apresentação deles sobre o FC 25, o que eles querem trazer, o que eles vão trazer pro jogo. E a gente testou um pouco. Jogamos um pouco ali o modo Rush e também jogamos um pouquinho ali o 11 contra 11. Inclusive, Breno, jogamos o modo Rush na vida real também. Verdade, verdade. Teve essa história aí, né? E diz a lenda que perdemos um pouco de tempo de gameplay porque a gente ficou tempo demais jogando bola. Exato. Meu amigo. Pra quem não sabe, teve uma dinâmica que eles botaram a galera que ia testar o jogo pra jogar bola de fato lá no campo. E eu não sei jogar futebol, Bruno. Eu não jogo bola faz 7 anos, mano. Desde que eu mexo pelo joelho eu não piso num campo de futebol. Então foi ridículo, mas, cara, os gringos são piores. Não, mas o Breno teve esse papo. É bizarro. Enfim, vamos começar pelo... Começou as lesões com habilidade. Fala aqui, fala aqui. O Breno meteu esse papo que não jogava, mas foi o que mais jogou. Ele jogou todo o tempo permitido lá. Tipo assim, a gente tava morto, o Breno tava lá no campo correndo. Não parava. Só correndo, né? Porque encostar na bola que era bom fazer alguma coisa. O Lucas fez o gol mais bonito do rolê ali. O cara, ele tava totalmente sem paciência. Ele pegou a bola e falou, mano, vou sair. Deixa que eu resolvo, né? Foi isso. Ele pegou a bola e saiu de ir mandando todo mundo gol. Bom, mas falando aí... A galera era muito boa também. Justo, justo. Falando do UFC 25, particularmente. Vamos começar pelo modo rush, então. Já que vocês já puxaram aí. É o que a EA tá vendendo como a principal novidade do jogo. O que vocês sentiram aí dessas poucas partidas que vocês puderam jogar? Acho que vale explicar um pouquinho como ele é, né? É uma partida 5v5, com quatro jogadores de linha. E um goleiro sempre controlado por inteligência artificial. E os quatro jogadores de linha, a proposta é que sejam sempre pessoas mesmo, controlando individualmente cada um deles. O jogo tem 7 minutos. Algumas regras são adaptadas ali. O impedimento só vale no último terço do campo. Tem cartão azul de exclusão ao invés do cartão vermelho. E, de forma geral, ele é bem mais dinâmico. E ele valoriza bastante que você tenha bastante tempo de posse de bola, né? Ele tem uma vibe bem Kings League. Eu já ia trazer essa referência. Ele tem uma vibe bem Kings League. E ele chega pra substituir o Volta e a nossa primeira impressão foi legal lá, né, Lucas? É, então. Eu acho que eles... Era uma coisa que faltava no UFC, que é... Eles tentam trazer esse modo pra ser mais social. Pra te ter aquele momento pra te jogar com teu amigo. Porque, por exemplo, tem o Clubs, que é do UFC 24. E antes era o Pro Clubs dos Fifas antigos. Você joga controlando um jogador, né? Só que aí você tem que ter 11 pessoas pra jogar aí. Combinamos, né? Achar 11 pessoas pra jogar não é fácil. E quando você não acha 11 jogadores, né? A inteligência artificial controla ali. Então não fica um negócio tão divertido. Nesse novo modo Rush, eles trazem esse 5 vs 5. É mais fácil você achar 4 amigos. E você não necessariamente precisa ter amigos ali pra jogar, né? Você entra no lobbyzinho e eles vão encaixar partidas pra vocês. Outra coisa interessante que eu achei é que eles... Eles incluíram o modo Rush em todos os modos praticamente do jogo. No modo Carreira, ele vai tá não igual o Rush. Vai ser meio que a base lá, sub-20 do modo Carreira. Os campeonatos de base. Os times vão jogar em campo reduzido. No Ultimate Team, que vai ser com as cartinhas. E no Clubs, que aí você cria o seu personagem e joga lá com seus amigos. Eu acho que foi uma boa adição pro game. Vamos ver se vai pegar ou não, né? Aí a gente não sabe se vai dar certo, se vai ser sucesso. Mas ele é diferente do Volta. Eu vi que muita gente ficou com essa dúvida. Ah, é o modo Volta do Ultimate Team. Não, não é. Porque o diferencial do Rush é a gameplay. Porque eles trouxeram o gameplay do 11 vs. 11. Encaixaram ali na dinâmica do campo reduzido e ficou legal. É bem diferente do modo Volta, na real. O que é parecido só é o campo reduzido. O Volta, ele tinha essa gameplay um pouco mais simplificada, né? Até tentando trazer um pouco da vibe do Fifth Street. Falharam miseravelmente nessa missão. Isso. E aí eles só pegaram toda a complexidade já do 11 vs. 11. O FC hoje em dia é um jogo que... Eu tava até falando com um amigo ontem que é um jogo que as crianças do Fortnite, elas destroem hoje em dia no FC porque é um jogo que virou muito baseado em dedo mesmo. Então, no Rush você vai conseguir aplicar toda essa skill mecânica num campo ainda reduzido. Então, deve dar uma freneticidade muito legal. E eu achei muito legal a gente que eles introduziram isso no Carreira. Porque o Carreira, pela primeira vez, você vai conseguir jogar campeonatos de base por meio do Rush. Pra não ficar sempre a mesma coisa, você vai desenvolver os seus jogadores de base jogando campeonatos que são dentro desse modo 5 vs. 5. É a primeira vez que eles fazem isso, obviamente, né? Rush, igual agora. É a primeira vez que eles fazem isso, eles estavam bem felizes com essa oportunidade. E o Carreira também é um modo que recebeu bastante novidade, né, Lucas? Você gosta bastante do Carreira, que eu tô ligado. Você tá animado com elas? Tô animado, cara. Eu acho que foram... Assim, não foram bastante, eu digo. Foram poucas, mas boas melhorias. Assim, boas adições, né? Temos agora o novo sistema de taxa, que é o FCIQ, se eu não me engano. Temos também os player roles, que são os papéis dos jogadores dentro da... Da tática ali que você monta. E eles trouxeram um menuzinho novo, com uma pegada meio rede social. Inclusive, uma grande novidade é o Fabrício Romano, aquele... Sim. Aquele cara do Twitter que... Botaram o Fabrício Romano no FIFA! Tá de sacanagem! E aí, FC, mano? E aí, FC? Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito nisso, velho. Não, da hora demais. Quando os caras mostraram, todo mundo deu um... Incrível. Eu lembro que quando eles lançaram o FC24, o trailer, tava todo mundo nessa. Nossa, o Fabrício Romano vai estar. Não teve no 24, mas no 25 eles trouxeram e ele que anuncia a contratação. No mesmo estilo do Twitter lá. Ele bota... É bem parecido mesmo. Tem o here we go. Incrível. É, não, bem da hora. E eu acho que a melhor parte realmente do modo carreira fica ali pras táticas e pra essa parada da base. Que você vai poder desenvolver o seu jogador, jogar com a base no campo reduzido. E uma coisa que eles botaram que é bem legal, que vale a pena comentar aqui, é que a face dos jogadores da base vão ser mais novas. Então você vai ter um moleque de 16 anos e realmente ele vai ter uma face lá de 16 anos. E eles vão desenvolvendo, vão crescendo até você botar ele no seu time principal. Ficou bacana isso. Os desenvolvedores, eles estavam chamando essa atualização do carreira como a maior dos últimos 10 anos. Eles mostraram... Quando eu comecei a escrever eu fui percebendo o tanto de coisa que é, porque aí entra também o modo simulação, que é um negócio novo que eles implementaram de afetar, do campo ser afetado pelo clima de uma forma mais presente, vento mudar a trajetória da bola, o campo ficar escorregadio por causa de chuva ou de neve. Tem isso, tem você poder jogar carreira com jogadoras femininas também. Tem o negócio de você poder entrar no modo carreira em momentos da vida real. Então, sei lá, se o Guardiola pedir para sair do Manchester City, vai ter ali um prompt no menu falando ah, isso daqui acabou de acontecer na vida real, por que você não consegue, por que você não entra aqui para ser o novo técnico do Manchester City? Lembrando um pouco até no começo ali do 2010, 2009, 2010, que você tinha atualizações dos stats dos jogadores em tempo real. Hoje em dia isso é uma coisa super comum, mas na época também foi um legal que eles estão fazendo com acontecimentos mesmo. Eu imagino que talvez, por exemplo, o clope fosse um negócio desse, se tivesse sido implementado no EA do ano passado. É verdade, seria um ponto, com certeza, um ponto que apareceria. E é engraçado, Lucas, que o carreira recebeu tanta coisa, mas o Ultimate Team, que é o queridinho da EA, e queridinho de quase todos os jogadores também, acabou ficando um pouco de escanteio, né? É, então, eles anunciaram ali para o Ultimate Team Rush, né, que vai estar em todos os modos, como eu disse, e eu acho que teve o negócio do Evolutions, que agora você vai ter evoluções mais frequentes e você vai poder personalizar a sua cartinha, e não consigo lembrar se teve... Ah, eu acho que teve a questão, uma boa adição para o Ultimate Team, é as cartas duplicadas, né, que você tem que descartar no FC24, e agora no FC25 você vai poder guardar elas para usar lá, para fazer montagem de elenco e outras coisas. Não explicaram muito sobre isso, mas só falaram que vai ter. Então, eu quero ver depois como é que vai funcionar de fato. Você consegue guardar até 100 cartas repetidas para usar em desafio de montagem de elenco, então... Ah, isso é legal. Mas, de forma geral, o Ultimate Team, ele pareceu que eram mudanças mais protocolares ali para dar uma polida, até porque se eles quiserem mexer muito no modo que literalmente carrega o relatório fiscal da EA todo ano, não faz muito sentido, né? É o time que está ganhando, tem muito o que fazer. E eu tinha essa impressão inicial também do gameplay 11v11, aí entrando no que todo mundo quer saber no fim das contas. Uma pergunta que todo mundo vai fazer até nos comentários aqui. Ah, é diferente, não sei o que, é a mesma coisa, todo ano é o mesmo papinho, eu não aguento mais isso. Mas, em um primeiro momento, a gente trocando ideia lá, estava eu, o Lucas e o Mupro, a gente estava trocando ideia e falou, mano, o gameplay não parece ter mudado tanta coisa assim, né? Eles adicionaram falta profissional, né? Que é literalmente parar o jogo, a falta que o Fernandinho não fez contra a Bélgica. Pode crer. Puxar a camisa do cara no meio do campo, essas coisas, agora dá pra fazer. Ah, isso. Eles colocaram isso, mudaram um pouco a condição de bola, mas pareciam umas coisas mais pra arredondar o que já estava rolando ali. Mas, conversando com o San Rivera, que é um produtor já até bem conhecido da comunidade do FIFA, ele me falou que não é tanto assim, não. Que quando o UFC IQ entra em jogo ali, que é quando você consegue dar instruções muito específicas pros jogadores, colocar eles em funções mais bem detalhadas dentro de campo, aí o negócio vira uma loucura mesmo. Do pouquinho que eu joguei, eu senti bem pouco disso, mas eu acho que isso vai ter um impacto maior quando chegar na mão da comunidade, né, Lucas? Sim. Então, o que eu senti de diferença jogando a gameplay, né? E você falou que é uma pergunta que todo mundo fala. É igual, não é? Cara, se tu bater o olho, tu vai pensar, mano, isso aqui é o UFC 24. É isso. Já pra tirar a expectativa da galera, se é muito diferente ou não. Graficamente, é basicamente a mesma coisa. Tem a implementação esse ano da Ray Tracing, então se você olhar alguns detalhes, você vai ver a iluminação melhor, tá? Alguns reflexos. Graficamente é muito parecido. Na gameplay que a gente jogou, mas vale também ressaltar que pelo menos o que eu testei no 11 contra 11 era uma versão de maio. E eles mesmos alertaram que já tá bem mais desenvolvido. Então, a versão que eu testei de maio, eu achei bem parecido com o UFC 24, só parece que ele teve um polimento. Eu achei o jogo, a movimentação dos jogadores um pouco mais suave. Principalmente naquele giro de, tipo assim, você vai mudar a direção. Tá indo pra zaga, você vai pra táxi, faz um 180. Inclusive, eles falaram antes na apresentação que eles melhoraram e eu senti essa diferença, tá um pouco mais suave. A velocidade do jogo também achei bem legal, mas, como eu disse, é uma versão de maio. Então, a gente não sabe como tá agora o desenvolvimento do jogo porque eu não joguei a versão mais nova. Mas, assim, cara, você bate o olho e você pensa que é o UFC 24 com pequenas melhorias. A questão gráfica ali eu acho que seria mais diferente. E outra coisa que eu lembrei agora, Brian, é que eles introduziram também de volta... introduziram não, trouxeram de volta aquelas cenas de entrada que muita gente reclamou que eles tiraram do UFC 24. Quando você vai ter uma partida e aparece jogadores entrando em campo, aquela parada dos hinos tocando, isso tá de volta e se você não gostar, você pode desativar também. Mas tudo parece muito familiar, né? Acho que foi a minha impressão final ali de que... Assim, é o UFC, às vezes até o meu caso. Eu pulei o 24, eu não joguei, sendo bem sincero já. Eu não joguei o UFC 24, o último que eu joguei foi o FIFA 23. E quando eu entrevistei o Sam Rivera e depois eu fui jogar, e ele falou, não, vai ser muito diferente. Quando você vai pegar o jogo, você vai ver que vai ser muito diferente. E do pouco que eu joguei, eu não senti tanta essa diferença assim. Mas, cara, eu acho que o IQ, acho que vale até a gente se aprofundar um pouquinho no que que ele é, porque é muito legal. É uma ideia que veio de um brasileiro, inclusive, do Thomas Kalef. Ele que fez a palestrinha lá, apresentando pra gente o que que era. E o IQ, ele é meio que uma reimaginação completa de como funcionam táticas no jogo. Ele dá funções específicas a jogadores, e isso se aplica ao coletivo também. Então você vai ter um controle muito mais profundo, tático, assim. Você vai conseguir controlar muito mais nas minúcias como que cada jogador se comporta, e como que o time se comporta coletivamente. Isso é bem potencializado por inteligência artificial. Eles meio que definiram modelos de o que é um falso 9, e o que é um centroavante tradicional, por meio de estatísticas, e aplicaram isso pra massa de jogadores que eles têm na base de dados do UFC. Que são milhares de jogadores que eles têm os dados da vida real mesmo, estatísticas da vida real deles, que as ligas mandam pra própria EA. E aí, usando esse modelo de inteligência artificial, eles conseguiram potencializar isso, e colocar vários jogadores nesse mesmo... Nesse mesmo balaio, de certa forma, mas de uma forma boa. Mas você chegou a mexer um pouco no IQ quando você tava lá, ou Lucas? Cara, eu tentei mexer lá, mas eu tava com o tempo curto, não consegui fuçar muito. Mesmo porque, como não tô familiarizado, eu tinha que, tipo assim, olhar com calma. Eu comecei a mexer ali e não me senti confortável de ficar fuçando, porque eu já tava na hora, e aí eu não consegui mexer muito nisso. Mas, inclusive o brasileiro, ele falou pra gente que isso realmente vai fazer um impacto grande no jogo. E outra coisa legal do UFC IQ é que, por exemplo, você constrói a sua tática, ele vai te dar mais opções pra você personalizar a tática do seu time. Aí vamos lá, você criou uma tática pica lá, pô, seu time tá ganhando, sei lá, encaixou bem, e você vai ter a possibilidade de compartilhar com a comunidade. Então, por exemplo, eu criei uma tática, eu posso compartilhar o código lá no meu Twitter, e quem quiser pegar, pode aplicar pro seu time. Isso eu achei bem da hora. E só pra completar também o posicionamento dos jogadores, que é legal ali, por exemplo, vou dar um exemplo como funciona isso. Imagina o Belleran, ele é um jogador do meio campo central, mas ele é um cara que sempre aparece bem na área, na vida real, assim. Ele é um meio campo central que, de vez em quando, tá marcando o gol. Então você pode botar a função dele, tipo de atacante fantasma, tava escrito em inglês isso. E aí, a função dele é meio campo central, mas quando o time tá chegando perto da área, ele sempre aparece como elemento surpresa pra fazer o gol. E aí você pode também botar ele como, por exemplo, meio campo central, mas que faça o terceiro zagueiro. Só que aí vai depender do jogador pra ver se ele tem essa afinidade com o posicionamento que você botar. E isso vai estar tudo visualmente ali explicado no jogo. Essa parte das características específicas era o que, de certa forma, já tinha, né? Já tinha. Alguns jogadores você já tinha ali, tinha sempre a listinha de habilidades que eles tinham e até você conseguia desenvolver uma habilidade ou outra dependendo do modo que você jogava, mas pelo visto parece que é mais bem integrado à tática do jogo, ali no desenho do tabuleiro ali dos jogadores. E bem mais aprofundado também e bem aplicado mais massivamente, assim, como eles conseguiram desenvolver esse modelo de inteligência artificial, eles tiveram essa possibilidade de não precisar ficar assistindo 90 jogos de um time da Série B da Inglaterra, por exemplo, pra poder ver como que cada jogador se encaixa em cada papel ali dentro de campo. A inteligência artificial faz isso por eles, se vai ficar bom ou não, não sei dizer ainda, a gente vai ficar na dúvida aí. Mas os caras pareciam bem confiantes, eu até perguntei isso pro Thomas e pro Sam, eu falei, cara, mudar tanto uma franquia que já tem 30 anos sempre dá um medinho, eu imagino, né? E o Thomas falou que ele tava morrendo de medo no começo, que foi uma ideia que surgiu meio de uma coisa pequena, assim, os caras pediram só pra ele fazer um sistema novo de posicionamento e ele pirou completamente na ideia e mudou a base tática do jogo. E o Sam falou que sim, é uma mudança enorme, mas que eles estão bem ansiosos com como a comunidade vai receber, porque eles acham que os prós são muito maiores do que os contras. Mas acho que é isso, então você tem algumas impressões finais aí pra passar pra gente, Lucas? Cara, é como eu falei, a gente conversou aqui, né? A gente teria que testar mais, assim, porque a gente jogou muito pouco. Eu acho que o FC 25 tem boas adições ao game, quem tá esperando um negócio completamente diferente já pode tirar o cavalinho da chuva, porque vai ser um FC 24 com essas adições e pelo que eu joguei a versão antiga com poucas melhorias na gameplay, assim, com... não é poucas melhorias, né? Mas como é que eu poderia falar assim, cara? Com melhorias ali, o que precisava ser melhorado, pelo menos a versão que eu joguei. E outra coisinha que eu lembrei aqui é que o... Qual é o nome do brasileiro que tava responsável pelo UFC aqui mesmo? Thomas Kalef. Thomas. Isso. E os outros dois brasileiros foram responsáveis pelo Rush. É verdade, o Breno e o Danilo, não peguei o seu nome deles, mas eram eles mesmos. É, e aí os brasileiros fazendo a diferença na EA, os caras trabalhando forte lá dentro. Pô, legal isso. É bem doido. O Thomas até brincou que se não fosse um brasileiro fazendo o IQ, não ia sair do papel, porque tinha que ser alguém meio doido pra conseguir fazer. E pô, o Breno e o Danilo cuidando do modo que agora vai ser o modo futebol de rua de novo. Um negócio que eu lembrei agora, Lucas, eu não sei se você chegou a conversar com alguém sobre isso, não lembro se eu comentei com vocês lá na hora também, eu falei com os caras sobre o fim da parceria com a FIFA e a gente já consegue sentir alguns impactos disso. Eu não percebi que eram impactos por conta do fim dessa parceria, mas depois conversando com os desenvolvedores, eles, me explicaram que eram algumas limitações que a FIFA colocava. O negócio de falta profissional, por exemplo, só existe porque não tem mais a FIFA por trás. A FIFA não deixava. A FIFA não deixava, porque é antijogo, né? E a FIFA não vai querer colocar o esporte dela numa situação de impunidade ali, de certa forma, de deixar um pouco esquisito. Isso também, o uso de inteligência artificial, o IQ mesmo, a impressão geral que eu tive foi de que a EA tem muito mais liberdade pra testar coisas novas agora que eles não têm mais as amarras da FIFA. Você chegou a pegar alguma coisa disso lá, Lucas? Eu lembro da parceria, eu acho que a Nike, se eu não me engano, também eles eram restritos, né? Não podiam fazer parceria com a Nike por conta da FIFA, acho que a FIFA é ligada da Adidas, e agora eles têm uma parceria forte com a Nike, inclusive eles vão, vai ter um estádio da Nike pro modo Rush no Ultimate Team, que eles fizeram totalmente novo pro modo. E é um estádio bizarro, assim, ele parece uma chuteira e parece o logotipo da Nike ao mesmo tempo, eu não sei se já tá nos trailers, espero que esteja, talvez se tiver a gente coloca aí de fundo no vídeo, mas acho que é isso, Bruno, no fim das contas é familiar, não pensa que vai mudar completamente, é um jogo de futebol no fim das contas, mas pra quem joga direto, pra quem tá ali na pegada mais hardcore do jogo, tá sempre no Ultimate Team, parece que tem umas coisas interessantes aí, especialmente na parte da tática, né? Sim, todo o EA e FC, acho que a galera vai sentir, quando ali pra outubro, novembro, a galera já vai ter o que xingar sobre o jogo, quando o jogo chega, o ciclo é sempre a mesma coisa, chega setembro e fala, nossa, é o pior FIFA, é o pior EA e FC de todos os tempos, aí da outubro, novembro, a galera começa a aprender a jogar, o Ultimate Team fica inabitável, porque todo mundo sai driblando igual maluco com a bola, e aí da fevereiro, e aí todo mundo já odeia de novo o jogo, é sempre esse ciclo, não foge muito disso. São duas fases assim, tipo assim, perto do lançamento, começa a sair um monte de vídeo, é o melhor FC FIFA da história, aí lança, passa um mês, é o pior da história, cara, esse ciclo tem todo ano, é impressionante. É, meu Deus. Então, em setembro, quando chegar, você volte aqui nesse vídeo para falar se a gente estava certo ou não, mas é isso, Brunão. É isso, a gente fica aqui na expectativa, deixe seu comentário aqui do que você espera do EA FC 25, não se esqueça também de deixar um joinha aqui, assinar o canal e acompanhar também o trampo do Lucas lá no canal dele, assina lá o canal também se você não o fez ainda, e tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.